A paz do Senhor Jesus Cristo! Você não pode perder o programa Visão e Resgate no próximo sábado às 9 horas da manhã. Conosco a cantora Letícia e o cantor e instrumentista Josué Dias, louvando a Deus conosco e ainda nos concedendo uma entrevista. O Diácono Júnior num bate-papo com o presbítero Alex Pacheco, o Diácono Júnior dando seu testemunho. No momento político, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Guidoval, Evaldo Lopes, falando tudo sobre Guidoval.